A usina termoelétrica de Figueira será totalmente modernizada e poderá produzir mais energia sem queimar maior quantidade de carvão. O governador Beto Richa lançou a pedra fundamental da obra, que começa ainda este mês. Já há algum tempo, a população aqui de Figueira, a população do Norte Pioneiro, clama pela manutenção desta usina, pelos investimentos necessários para que continue gerando desenvolvimento para a região, oportunidades de emprego para muitas famílias e o governo sensível a esta necessidade, ainda mais no momento da grave crise energética, porque para Passo Brasil nós não tivemos dúvida em fazer este anúncio de um grande investimento da Copel. A usina que já tem 50 anos, que já está com os equipamentos obsoletos, nós estamos fazendo um grande esforço, vamos fazer um investimento de 119 milhões para praticamente ter uma usina nova. A potência instalada de Figueira será a mesma de hoje, 20 megawatts. Mas a chamada garantia física, ou quantidade máxima de energia que a usina pode comercializar, passará dos atuais 10,3 megawatts para 17,4 megawatts. Isso significa um aumento de mais de 70%, significa uma usina que vai atender todos os requisitos da legislação ambiental e uma usina que vai ter uma eficiência muito maior. Já o volume de carvão utilizado continuará em 6.500 toneladas mensais, graças à nova caldeira que será implantada, mais moderna e eficiente. A conclusão das obras está prevista para daqui a pouco mais de um ano. No segundo semestre de 2016, Figueira já deverá estar totalmente renovada, gerando energia para abastecer uma cidade com cerca de 50 mil habitantes e atendendo as exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica, de modernização e aprimoramento da eficiência das termoelétricas. Se fecha a usina, traria um impacto negativo muito grande, porque fecharia também a mineradora, que fornece a matéria-prima, que é o carvão mineral para a usina. Então, vai beneficiar muito o povo de Figueira. O lançamento marcou também a inauguração da linha de transmissão Figueira-Londrina. Com 92 quilômetros de extensão, a linha opera em 230 KV e foi recém colocada em operação, conectando a subestação da termoelétrica à subestação Londrina. A renovação de Figueira vai melhorar o abastecimento energético do Estado e continuar fomentando o desenvolvimento socioeconômico da região. Temos a certeza que o nosso município vai avançar. O comércio, nós estamos batendo palco, estamos sortando foguete, né? É de alegria, porque vai ter mais renda para o nosso município crescer mais. Eu me criei aqui... Estou até emocionada, né? Não tem como não ficar. Me criei aqui na usina, vendo hoje a possibilidade da minha filha crescer aqui. A usina faz parte da Figueira, a Figueira faz parte da usina. É um... como a gente dizia quando era criança, quem come um pouquinho do carvão volta, sempre volta. Nós temos a boca da louca, para o carro. Obrigado.